Salve o tricolor paulista Entre os grandes és o primeiro Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros Que te amam eternamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado